Olá amigos e amigas, eu sou o Iber, eu sou o Rodrigo, Kitnet HQ, e hoje não era o que a gente esperava desse Kitnet HQ, tudo bem, essa foi uma, foi péssima né, essa trocadária do carinho, mas enfim, esse aqui é o álbum do Fabian Thulme, e é um puta de um álbum, vou dizer que no começo eu não dava nada por ele, eu vi na livraria, não me interessei, aí um dia eu fui numa feira, uma feira com a minha namorada e tal, e tava a Mithy, a Mithy que trabalha na Itibana, dona da Itibana, que é a comic shop aqui, e ela falou assim, você já leu esse álbum? Eu falei, não, 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 sério, leia, leia ele, pode comprar sim, cara, e eu me surpreendi positivamente, eu achei ele muito, muito bom, né, você quer falar o que é a história? Não, eu posso falar o que é a história. Então fala o que é a história? Essa é a história de um encontro, não, brincadeira, o Fabian, essa é a parte que eu achei... É autobiográfico? É autobiográfico, então ele conta a história dele e a paternidade dele, a segunda filha dele, e ela nasce com síndrome de Down, e a gente vai desenvolver, mas a premissa do álbum é essa, é uma história autobiográfica, a experiência de um pai, ele é francês, e daí tem o nascimento da filha, da segunda filha dele, que tem síndrome de Down, e ele conta essa experiência pra nós. Isso. Ok, isso é escrito na conta cá. Isso é o álbum, e é isso que o álbum é, a experiência de um pai que tem uma filha com síndrome de Down. E ele é sensacional o álbum, se você tá pensando, ah, será que eu compro ou não, pode comprar. Então, o Scamma contou a história dele, e eu também, eu não ia comprar esse álbum, porque eu não sei, eu tenho uma... eu não tô na vibe de histórias sentimentais e emocionais. É, eu não gosto muito de autobiografia, assim. Mas daí você deixou aqui em casa, eu fui ler, e velho, olha, eu sou, eu me considero meio, meio cascadroso, assim, pra essas coisas. Mas ele me comoveu profundamente, cara. A Denise leu esse livro e terminou chorando, cara. Não, ele me comove, ele comove, cara. Tipo, vamos começar agora com as... Vamos, vamos. Zona de spoilers agora, se você não quer ouvir. Se você não sabe se você deve comprar ou não, compre, ele é um livro emotivo que vai te fazer chorar, muito provavelmente. É difícil que você não goste desse livro, cara. É, bem difícil. É muito difícil que você... Não sei, eu acredito que seja difícil. Ele não é uma história de são, não é uma história de super-herói, não. É uma autobiografia de um pai que teve a experiência de ter uma filha com síndrome de Down. Isso. Agora, spoilers. Então, comece lá com spoilers. O que você quer dizer? Cara, não é bem spoilers. A primeira coisa que me choca, me conquista, é que o cara é completamente honesto. Honestíssimo. Cara, ele começa já, ele conta um episódio da infância dele, ele fala, ele usa os termos retardado e mongolói, ele mostra que ele tinha, ele mostra pra gente que ele tinha todo o preconceito. E todo um cagaço. Um medo que o filho dele nascesse, aspas, deficiente. Isso. Um cagaço enorme. E é muito foda porque não é esteoretipado, é honesto, cara. É um discurso da alma. Você vê que é um ser humano, ah, não sei o quê. E daí, e ele conta, porque ele é brasileiro, ele não é brasileiro, mas ele tá vivendo no Brasil, né, com a esposa, teve a primeira filha aqui. E ela engravidou aqui no Brasil. E daí ele decide voltar pra França e tal. E eles voltam pra lá. Ele meio que tinha uma intuição de que alguma coisa não tava muito certa. Cara, é isso que é foda. Durante toda a gravidez, metade do livro é a gravidez da menina. E ele sempre indo, acompanhamento médico. E ele explica tudo direitinho e por que que eles não conseguiram prever que a criança ia nascer? Isso. E isso que é assustador, cara. Ele deixa implícito que se fosse na França e ele tivesse descoberto há tempo, ele teria estado pelo aborto. Isso. Isso é muito chocante, cara. Isso é chocante. Seria tipo um aborto honesto. Sim, não, é. Ia ser, é uma opção dele. Porque tipo, e você vê, e daí quando a criança nasce, que ele começa a suspeitar, porque ninguém fala pra ele na hora que ela nasce, né? Que, ah, ela é. E ele começa a suspeitar o jeito que ele... Porque ele suspeita desde a hora que ela engravida. Não, mas a hora que ele olha pra criança, ele já, ele não quer pegar a criança no colo, ele não sente nada pela criança. Ele vai chorando pra casa, ele não consegue parar de chorar. Essa coisa, assim, ele se sente péssimo. Ele se sente péssimo. Como é que eu não amo minha filha? Nossa, só que o modo que ele coloca isso tudo, o jeito que ele faz o discurso, a linguagem, o jeito que ele domina o quadrinho, velho, é muito natural, é muito genuíno, é muito... Honesto. É honesto. Urra, cara. E ele chega, e claro, que ao final ele ama a filha, fica apaixonado e fala, putz, como é que eu não... Que eu tirei. É que, cara, é tocante, porque no final tem as fotos da menina aqui. Ah, velho. Cara, eu tava na aula, né? Terminando de ver isso daqui, sabe assim quando você... É, quando eu rolo aquele suor macho nos olhos. Não, não, cara. Eu ia chorar, mesmo, feito um desejo desmamado, cara. Cara, é muito foda, cara. Eu achei muito foda. Porque é isso que é foda. Ele é um livro sobre desconstrução de preconceito. O cara tinha todo um preconceito formado, encalacrado nele, que não era uma coisa ideológica, era profunda. E ele vai desconstruindo aos poucos, ele vai se desmontando aos poucos. A gente vai acompanhando essa mudança de ele enxergar, a gente vai... Cara, é tocante. E é legal como ele, além dessa questão da honestidade também, tem todo o jeito que ele aprendeu a amar a filha e como ele mesmo fala lá pelas tantas, e hoje em dia eu prefiro dizer que ela prefere ficar com o papai do que com a mamãe. Cara... Tipo assim... É, não, é... Não, eu, 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 cara, eu... É... Rola um suor macho, como diria. Nossa, não, eu acho comovente, eu acho lindo. E essa transformação dele, essa coisa da... Porque ele não é uma pessoa ruim, em nenhum momento você acha que ele é uma pessoa ruim. Não, não, não. Só que é a coisa da desconstrução do preconceito. E daí a relação das outras pessoas, porque o entorno dele tem umas pessoas que tratam a menina bem e tem outros que realmente... Cara, é foda quando a menininha que eles estão... Ele vai pegar a menina... A segunda, a filha mais velha que tem cinco anos, assim, uns quatro, cinco anos, que ela fala que ela brigou com as crianças porque estavam tirando o sarro da irmãzinha. Mas é legal quando ele fala que quem traduzia a irmã mais nova era a irmã mais velha, né? Sim. Pra fulaninha, ele fala o nome, né? Pra minha filha mais velha, ela não tem problema... A minha filha mais nova não tem problema algum e nunca teve. Sim, ela não percebe que é a menina... Não percebe, tipo... Ela não sabe falar. E daí quando eles contam pra ela no carro, né? Não, porque a tua irmã tem um problema e não sei o quê. E daí a menina pergunta, por isso que vocês choraram tanto quando ela nasceu? Velho, nessa hora é assim, ó... É, não, te desmonta, te desmonta. Velho, não. Certo, vale a pena? Vale, cara, vale cada centavo, assim, acho que é um trabalho... Porra, o Fabien tomei, assim, eu acho que foi o álbum de estreia dele, tudo isso. Não sei, cara. O que ele dá a entender aqui, eu não sei, porque ele trabalhava com... Isso que é engraçado, ele fala que ele trabalhou como vendedor, como engenheiro, como não sei o quê. É, o cara... Eu não sei da onde que ele tirou, porque o desenho dele é bom, cara. O desenho dele é muito bom. Não, mas ele é formado em arquitetura, uma coisa... O design, uma coisa assim. Pois é, cara, é aqueles caras, assim... Ele é tipo a menina que fez o Desconstruindo Una, que nunca tinha feito quadrinho na vida. Isso. E daí, de repente, faz uma puta de uma obra. Só que, porra, cara, o cara tem um domínio da arte, assim, que eu fiquei impressionado, cara. É assim, porra. Que é sempre do otônico e tal. Isso, cara, é... Nasceu apaixonado por quadrinhos, isso já tinha... Aliás, as referências ao quadrinho em cultura pop aparecem o tempo todo, assim, isso é bem legal. Mas é um lembraço, gente. Sério, vale a pena. Assim, maravilhoso. Acho que esse ano foi uma das coisas mais legais que eu li, cara. É, eu acho que sou capaz de despontar na minha lista de melhores. Eu vou comprar ele aqui também. Isso aí. Muito foda. Valeu, galera. Até a próxima.